Oi meus amores, eu não tô acreditando no que eu acabei de descobrir. Neymar fez um pedido de casamento pra Bruna Marquezine em um restaurante super chique Paris. Fica comigo até o final desse vídeo pra saber todos os detalhes desse momento mágico. Se você é fã do casal Brumar assim como eu, então deixa aquele like maroto aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, hein? Gente, eu tô super emocionada com essa notícia. Não vejo a hora de saber todos os detalhes desse pedido aí do casamento. É, meus amores, as evidências apontam que o casal Brumar realmente está de volta. E tem mais, a imprensa francesa divulgou que os dois foram vistos juntinhos em os restaurantes mais badalados da França. Parece que a irmã do Neymar, a Rafaela Santos, foi a principal responsável por reservar esse restaurante. E segundo alguns fãs surtudos que estavam no mesmo lugar, né? O Neymar teria tirado um anel de compromisso e feito um pedido de casamento pra Bruna Marquezine. Ai, meu coração, gente. Será que esse casal finalmente vai oficializar essa união? E olha só, gente. O Neymar, sempre tentando ser discreto, mas dessa vez acabou chamando a atenção e passou um pouquinho do ponto. Será que ele queria mesmo jantar romântico com a Luz Velas com a Bruna Marquezine? Ou só queria causar um rebuliço na imprensa? Que vamos combinar, né? Ele é o ídolo do PSG e sabe muito bem que ele não vai conseguir passar despercebido em lugar nenhum. Agora, a imprensa francesa tá aí, divulgando tudo que rolou naquele restaurante chique de Paris. Os fãs de Neymar nas redes sociais não param de comentar esse babado. E no meio dessa confusão toda, cadê a Biancard? Nem foi mencionada. Bom, eu não sei vocês, mas eu fiquei intrigada aí com a resposta da Brunquezine. Depois do suposto pedido aí de casamento do Neymar, né? Mas vamos lá. Pensando bem, quem não ficaria sem palavra num restaurante luxuoso e ainda por cima sendo pedido em casamento pelo Neymar? É muita emoção num dia só, né, gente? Mas vamos ser sinceros, a gente sabe que ainda não tem a confirmação oficial do casamento. E só resta esperar por mais notícias. Enquanto isso, a gente discute aqui nos comentários o que a gente tá achando, né? Desse novo possível casal, esse pedido de casamento. Se é verdade, será que é só mais uma fofoca? Me conta o que vocês estão achando. Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, tá bom? Te vejo no próximo babado. Até lá.